Bem-vindo em especial para o Alisson Paese, bem-vindo ao FS Cash, meu Deus, me pegou de surpresa, o podcast oficial do Fora de Série. E aí André, estamos aqui de novo, conversa boa pela frente, conversa com um gringo, primeiro convidado gringo ou não? Primeiro convidado gringo, temos aqui o convidado mais do que especial, Alisson Paese, brincadeira, temos aqui o convidado mais do que especial, o gringo, catalão, certo? Certo. Responsável pela La Liga no Brasil, Albert Castelló. Meu Deus, o pacote de dados acabou da galera aí. Acabou. Bem-vindo Albert, obrigado pelo convidado, obrigado pelo ter aceito o nosso convite. Imagina, muito obrigado André, Alisson, é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês, poder falar um pouquinho da La Liga, depois de todos os nomes que já passaram aqui pelo Fora de Série, para mim até, enfim, experiência única estar aqui hoje com vocês. Imagina, obrigado. E a questão de hoje é, a gente conseguir entender qual é o real interesse da La Liga no Brasil, por que que a La Liga uma entidade grande, financeiramente super bem estabelecida, num dos principais mercados do futebol no mundo, por que que ela veio para o Brasil? Então esse é o que a gente vai tentar responder até o final desse podcast. Para responder já, já, já. Bom, mas assim, tem na ponta da língua. Tem um tom aqui. O André já derrubou o patrocínio de roupa agora, que falou que a gente está mal vestido. Não, isso é falta de adaptação da minha parte, pessoal tem desculpas, eu deveria incluir no meu armário mais camisas pretas lisas. Eu que era embaixador, já perdi, já não sou mais. Não, a gente está bem vestido, a gente só não está elegante. Ah, garoto. Elegante de camisa, bem cortada. Mas conta um pouquinho dessa tua história, cara, com o catalão no Brasil, o André falou que brasileiro nasceu em Chapecó. Conta aí como é que foi nascer, que uma criança nasceu em Chapecó. Vou contar. Bom, eu faz já praticamente 10 anos estou aqui no Brasil e, enfim, aprendi português muito na parte prática, nem fiz aulas, mas, enfim, até corrigiram tudo e nunca perdi meu sotaque. Acredito que é até bem difícil de perder. E aí, enfim, com a Helena, minha namorada fez aí umas várias piadas de... Se você falar para alguém que você não é espanhol, que é de, sei lá, Chapecó, com certeza a pessoa vai acreditar. Porque, assim, como as pessoas sabem aqui no Brasil qual é o específico sotaque que tem em uma região do país. E ele falou, olha, a próxima vez que a gente entrar no Uber, fala isso. Porque a pessoa, assim, é a minha conversa que eu tenho todos os dias no Uber. Você não está aqui, né? Então, assim, quando ele fala, você não está aqui, a minha resposta às vezes aí para testá-lo é, sou Chapecó. E ver aí se a pessoa percebe ou não que eu estou brincando com a pessoa, o que, enfim, talvez a pessoa... Leva a sério. Exatamente, leva a sério. Quando a pessoa fala, você não é do Brasil, né? Então aí já perdi a chance de usar essa brincadeira. Ah, está explicado, Chapecó, então. Eu era o bobo aqui. Entendeu. É, André Barros, show. Ali, show. Não, legal. Mas como é que, conta aí para a gente, como é que você veio parar aqui? E antes da gente entrar na La Liga mesmo, no interesse, nos comerciais da história, como é que você veio parar aqui, cara? Porque não é usual, né? Um espanhol... Como é que você entrou no futebol, na verdade? Até antes de como você veio parar aqui, como é que você entrou no futebol? Como é que começou essa jornada? Nossa, história bem, bem longa. Eu, ano 2000, quando comecei no futebol, na verdade, ficam quase todas aqui, que aprendemos a jogar bola na escola, passamos isso de futsal para campo. Eu, ano 2000, eu jogava futebol em campo, era goleiro do Barcelona e, enfim, não deu certo, acredito que faltou um empresário, sobraram lesões, enfim, mil histórias. E, enfim, aí não evoluiu carreira, acabei estudando Direito, fiz mestrado em 2019, não, em 2009, vim para cá, para o Brasil, para apoiar programas de internacionalização de empresas espanholas aqui no país. Era um programa de um ano e daí, minha formação em Direito, eu pensei, bom, está tendo um grande crescimento aqui no país, no Brasil e muita empresa espanhola vindo para cá, eu vou abrir um departamento, um escritório de advocacia aqui em São Paulo. E aí fiquei durante cinco anos atendendo clientes espanhóis, mas aí um pouco também, dentro do assunto, né, que é muito conversado aqui no podcast e até ouvindo o podcast da Helena, dessa, você percebeu num momento que você está numa zona de conforto, você percebeu que tem uma série de aptitudes, capacidades, você tem um sonho, você tem algumas áreas nas quais você gostaria de continuar crescendo, se adaptar nos novos desafios que tem na carreira e, enfim, como está evoluindo a indústria, o mercado de trabalho. Eu decidi voltar para a Espanha, estudar um MBA, eu já tinha colaborado com duas startups e eu pensei, bom, acho que minhas tarefas estão muito mais na área da gestão do que na parte de advocacia e foi quando eu fiz o MBA. E totalmente fora do esporte? Totalmente fora do esporte, a minha ideia era mais focada na parte de marketing, mas eu ainda não tinha essa visão de eu vou trabalhar na área do esporte. E aí, enfim, fui trabalhando com, enfim, fiz alguns cases aí durante o MBA, numa das matérias, acabei sobre esportes, marketing esportivo, acabei fazendo um projeto para o Sevilha, um plano de internacionalização dos próximos cinco anos, porque eu, junto com a equipe, o grupo de trabalho, eu fui, aliás, quem sugerir fazer esse trabalho, porque percebi que o Sevilha era uma marca bem forte na parte esportiva, maior campeão da Europa League, mas que acredito que internacionalmente ela ainda tinha, tem caminho para continuar crescendo. E aí, bem nessa época, foi quando a La Liga estava mudando o seu programa de internacionalização, perceberam que além dos cinco, seis escritórios que tinham na época, eles precisavam crescer ainda muito mais rápido, e foi quando eles abriram um processo seletivo para poder selecionar umas 45, umas 50 pessoas, mais ou menos, para poder ocupar diferentes vagas em todo o mundo, e aí foi quando se apresentaram umas, foram, acho que umas 12.500 pessoas, daí, enfim, vários processos seletivos, acabamos, enfim, acabei sendo selecionado, uma fase de formação de praticamente 10 semanas, ficamos 60 colegas em um hotel, estudando e apresentando cases durante 10 semanas, então imagina, virou praticamente, não um Big Brother, mas amigos bem, bem intensos para o resto da vida, e daí foi quando me disseram que eu vinha para o Brasil. Deixa eu voltar, então você veio para cá para abrir uma empresa de, uma escritória de advocacia, você empreendeu, você mesmo, na raça, assim? Sim, eu vim primeiro para apoiar, dentro do escritório que tem o governo da Cataluña aqui em São Paulo, apoiar o que seriam programas de internacionalização dessas empresas, depois desse primeiro ano, foi quando eu devia entrar, queria continuar na parte da advocacia, atendendo clientes internacionais, mas aí eu tinha que criar, bom, como que eu vou fazer isso? Então, claro, eu tive que preparar um business plan e apresentar para vários escritórios da advocacia e dizer, me contrata para eu criar a sua carteira de clientes dentro desse escritório, como? Eu vou fazer tudo isso, eu vou captar clientes espanhóis que estão chegando, e essa foi a minha tarefa durante cinco anos. Você fez isso? Sim. Foi novo, né? 25 anos tinha. Caraca. 24, 25. Porra, que desafio, né? Fora do país. Muito. Sem falar, sem ter estudado a língua, estar aqui. Mas eu fiquei curioso também, no final do processo seletivo, você poderia ter ido para qualquer outro lugar, não era necessariamente o Brasil, ou você influenciou isso? Não, na verdade, já no meio do processo seletivo, antes da fase mais intensa de formação tudo, ele já, nas conversas, já foram indicando, ah, a gente está pensando você para a vaga do Brasil, tudo bem, tem interesse, quer voltar? Porque, claro, já tinha mais seis anos aqui, talvez a pessoa, talvez a empresa está pensando, talvez ele não está querendo voltar, talvez ele está querendo alguma outra região. Falei, não, para mim o Brasil é a minha segunda casa, então falei, não, para mim seria espetacular trabalhar na liga no Brasil. E quais são os principais desafios que eles estabeleceram, antes até de você vir para o Brasil com a La Liga, falar assim, ah, a gente tem, sei lá, precisa olhar mais para esse ponto, esse ponto, ou não, foi um call mais de exploração, vamos lá, vamos explorar, depois a gente faz um plano de ataque. Como é que foi essa primeira abordagem? Não, a abordagem de todo esse programa do qual formou parte, que chamamos de Global Network, que é estar muito mais perto dos parceiros de televisão aqui no Brasil, ESPN e a Fox, porque no final das contas o principal ponto de toda essa estratégia é aumentar a receita que temos na La Liga na parte audiovisual, que é a receita que mais representa dentro do orçamento que tem muitos clubes. Para clubes como o Barcelona, Real Madrid representa praticamente o 20%, casos de clubes menores praticamente 90%, 95% é só de televisão. Então, sabendo que essa receita é a que mais influencia na hora de contratar jogadores ou de manter jogadores e com o objetivo de reduzir a brecha que temos com a Primeira Liga, a gente já ultrapassou outras ligas, já estamos na Segunda Liga que mais fatura. A ideia é justamente essa, ir para os países, estar mais perto dos nossos parceiros, de diferentes meios de comunicação. E aí, claro, já vem todo esse trabalho de expansão da marca com diferentes áreas, seja mais ações na área digital, meios de comunicação, ativações, procura de patrocinadores, ativação de patrocínios. Então, enfim, é um trabalho que não é feito com pequeno ou curto prazo, mas é um projeto que já tem um objetivo de meio ou longo prazo para poder criar esse tipo de relações, de conexões, de entender que a gente não vai para os países apenas para fazer um projeto pontual, mas que é essencial ter essa continuidade na presença no país. E você acaba também observando novas oportunidades e levando para lá e discutindo se faz sentido ou não. E tem essa troca de pauta, de novos negócios, vamos tentar olhar mais para alguma coisa ou ainda realmente fica mais na relação com os grupos de mídia e a marca? Não, tem de tudo. Tem desde, claro, digamos, o portfólio de ácidos, de serviços, de produtos que a gente consegue fazer ou replicar. A gente aprende muito também com os cases que fazem outros colegas em todo o país do mundo. A cada dois meses temos uma série de relatórios com best practices que foram desenvolvidas por tal colega, por exemplo, sei lá, no Irã, outro colega que fez isso no Vietnã, outro no México. E às vezes serve de inspiração para poder dizer, olha, eu acho que existe essa oportunidade aqui no país, poderia usar esse tipo de caminho. Então, tem isso e depois tem muito identificar no mercado qual é a oportunidade que existe e a partir daí definir. E às vezes é muito um trabalho desafiador, que é apresentar para a La Liga internamente para a Madrid. Olha, eu tenho essa ideia, acredito que isso aqui pode funcionar, como que isso encaixa dentro da estratégia, é possível criar um produto novo dentro da casa que não é o tradicional? Porque, é claro, aí você tem que mudar. Às vezes tem um produto, um projeto dentro do país, no Brasil, às vezes afetaria um acordo global que já existe ou não. Então, enfim, mas às vezes tem que entender que o que funciona para um país não funciona para outros. Então, é desafiador também. Mas eles também apoiam muito, né? De ser proativo, de não apenas, será que ele recebe o projeto e executa, mas também de identificar e propor, tentar mudar a situação, as condições e, enfim, propor coisas novas que depois possam ser replicadas em outros países. Tem um ponto que o Alisson sempre levanta aqui que é bacana, que a gente tenta trazer não só pessoas que são os empreendedores de CNPJ, né? Mas a galera também que tem o coração, a alma empreendedora e consegue empreender até dentro de grandes empresas, grandes corporações. E eu acho que um pouco do que você está fazendo aqui é isso, né? Porque você não tem um time super grande aqui no Brasil contigo para fazer todo esse trabalho, né? Ou tem? Ou tem bastante gente com você? Não, eu cheguei em maio de 2017. Fiquei praticamente dois anos e meio levantando todo o mercado, eu. E aí foi quando percebemos que precisava crescer ainda mais, que existem muitas oportunidades, mas que para isso você precisa de mais equipe. E aí foi quando recentemente veio mais um colega, Daniel, que ele estava fazendo as mesmas tarefas que eu, só que em Portugal. E agora, enfim, dobramos a equipe. Enfim, com isso a gente conseguiu chegar muito mais e poder executar mais projetos, enfim, poder trabalhar mais oportunidades e, enfim, com isso obter ainda mais resultados. Porque o Brasil, eu estava aqui no Brasil, mas tem outras colegas, como falei, espalhosos em todo o mundo, praticamente uns 45. O colega que está na Colômbia, ele cuida o mercado colombiano e equatoriano também, que está em Peru, cuida o mercado peruano e chileno. Então, assim, estamos falando de mais ou menos áreas de influência para alguns países que têm uma capacidade, um tamanho de mercado, um tamanho de população definido. Agora, o Brasil praticamente é a união de quase todos os outros países, ou até, às vezes, um pouquinho mais por população. Ou seja, você também não alcança. Tudo bem que aqui no Brasil muitas das oportunidades se concentram na região do Sudeste, mas tem grandes oportunidades que podem estar existindo no Nordeste, no Norte ou no Sul do país. Então, claro, você precisa ter mais músculo para poder aproveitar as oportunidades que existem. A decisão de vir para o Brasil tem alguma coisa a ver com... É única e exclusivamente por causa dos direitos que já tinham sido vendidos? Ou tem algum estudo de potencial de marca, de compra de produtos, ou de, eventualmente, ter jogos aqui, festivos oficiais do Campeonato Espanhol? Como é que é essa decisão de qual país vai entrar com uma estrutura, por menor que seja? Mas como é que é essa decisão? O que baseia? O principal é exatamente qual é a representatividade que tem esse país dentro do bolo da receita de televisão, também de qual é a força que tem nas redes sociais, a La Liga, no país. Por exemplo, a gente percebeu que a audiência de TV, também é outro detalhe, por exemplo, a gente está sabendo que tem, por exemplo, dados da audiência na Ásia, perceberam no Facebook que tem um grande, um porcentagem bem importante da audiência que acontece na região da Índia vem do Bangladesh, mas a gente não tem presença física no Bangladesh. Então, quem sabe, talvez, com esse tipo de conhecimento que a gente está percebendo, pode enviar uma pessoa específica para que cuide no mercado de Bangladesh, do produtor da La Liga, enfim, da audiência, de poder engajar com as pessoas. Então, Brasil, pelo tamanho do mercado, pelo valor dos direitos de transmissão, pela conexão que temos com o público nas redes sociais, no Brasil, a conta do Instagram da La Liga global, o Brasil é o primeiro país no número de seguidores. É mesmo? Mais do que a Espanha, o México, outros países. No Facebook, não. No Brasil, estamos praticamente com 1,5 milhões de seguidores no Instagram, no Facebook são praticamente 2,5 milhões. e não está no top 1 no Facebook, mas estamos mais ou menos no... O Brasil está acho que no top 3, 4. Então, enfim, mais alguns dos elementos que justificam o porquê de estar aqui no Brasil. Só desculpa, você viu o que o Cristiano Ronaldo, ele falou no vídeo lá do Fred, que o Brasil é o país que mais segue ele também. Que ele descobriu agora. Descobriu essa semana, antes da anteriores da gravação, que o maior número de seguidores dele vem do Brasil. Que louco isso, né? Muito. Mas isso que você falou, a La Liga tem um perfil Brasil, de rede social, esse de 1,5 milhão é Brasil. Não, não, é o perfil global. E aí pega a fatia. A gente internamente sabemos de onde vem cada seguidor. Sim. Não, eu estava perguntando isso pela questão de conteúdo. Eu falei, pô, mas quem é que produz o conteúdo nativo? Temos uma jornalista brasileira que mora em Madrid, que ela produz material. A gente também acompanhamos aqui no Brasil o que está acontecendo, qual que, sei lá, por exemplo, eu lembro, agora está ela, mas antes que eu estivesse ela, eu também fazia essas funções. E, por exemplo, identifiquei, que até vou resolver aqui uma dúvida que existia nas redes sociais. Houve um, eu vi o Lucas, esqueci o sobrenome do jogador do Palmeiras, que houve uma época que ele estava com o cabelo... Ah, o Lucas Lima? Lucas Lima. Estava com o cabelo amarelo. Sim. E foi uma época que estava com o cabelo um pouco parecido com o Messi, né? E eu falei, olha, eu acho que vai ficar bem, vai pegar bem nas redes sociais se a gente fizer um tipo, ah, separar os nascimentos, alguma coisa assim. E eles postaram e realmente teve um aumento bastante importante dentro dos números meios, no número médio aí de engajamento. E eu estava vendo os comentários, nossa, que o Palmeiras pagou para aparecer, o estagiário não sei o quê, o estagiário do Palmeiras fez não sei o quanto. Eu falei, não sabem nada, eu não sou que sou eu que pensei nisso. Então, antes eu cuidava muito também de identificar exatamente o que está acontecendo no mercado. Perfeito. Ou que são as gírias, ou que são as expressões, para tentar, enfim, criar essa conexão com o público brasileiro. E aí, enfim, só que é claro. Mas em nenhum lugar do mundo tem um atendimento regional? Não, não, só temos contas globais. Só tem contas regionais para o Twitter, específicas para poder fazer comunicados, enfim, comunicados conteúdos na língua de cada um dos países. Com o Facebook a gente consegue fazer posts geolocalizados, a gente consegue fazer algumas matérias em português. E agora o Instagram também liberou um pouco algumas funções para poder distribuir conteúdo em português para o Brasil. Nesse tempo que você falou que explicou, ficou entendendo, mapeando o mercado, você conseguiu explicar como é que funciona o Brasil para o pessoal lá da Espanha? Porque assim, a visão que tem na Espanha do Brasil é, nossa, um país de grandes oportunidades, olha o tamanho, olha a população, olha tudo isso. Então assim, nossa, é óbvio que vai dar certo, vamos fazer um monte de coisas, só que depois a realidade é outra, né? Porque não é por questão de tamanho de mercado, de população e de valores que isso significa que uma série de projetos, resultados ou patrocínios, tudo vai funcionar do jeito que... Então assim, aos poucos eles vão entendendo também como vai funcionar, como funciona o país. Você estava mencionando também anteriormente em outro podcast dos desafios que teve a Dazon quando chegou aqui no Brasil de entender como funciona o mercado. Então é muito importante que tenha essa pessoa no país que consiga aconselhá-los e dizer, olha, o mercado não é tão assim. A cultura de negócios não é a mesma que acontece em Londres, que acontece no Japão, que acontece nos Estados Unidos. É uma cultura diferente. Então você tem que se adaptar e entender, enfim, que tem seus desafios, tem suas oportunidades também, mas que você tem que se adaptar e entender que não tudo vai acontecer como acontece em outros países. Mas o sentimento é de que é mais complexo, é mais difícil aqui as ações emplacarem. Esse é o sentimento? É, porque acredito que a indústria do esporte está em uma fase diferente, a que a gente está acostumado na Espanha. O mercado de entretenimento também está passando por uma grande transformação. As marcas que patrocinam o esporte são umas, as que patrocinam o entretenimento são outras. Mas o nosso foco não é exatamente o foco das marcas que patrocinam o esporte, são aquelas que normalmente patrocinam o entretenimento. Então, também é uma novidade poder patrocinar no Brasil um campeonato estrangeiro apenas para dentro do mercado brasileiro. Então, enfim, são muitas novidades, muitos projetos inéditos e é complicado às vezes fazer entender ou vender. Muitas marcas têm mais interesse às vezes em ter presença de mídia, nem tanto pensam na parte de ativações de patrocínio. Então, enfim, também é um grande desafio, porque nós vemos o patrocínio como uma ferramenta diferente, não apenas para ter exposição de marca. Então, claro, tem seus desafios. Explicar para a Espanha que a marca apenas está procurando isso. Então, às vezes tem que fazer um pouco essa tarefa mais educativa de explicar como funciona e a gente tentar se adaptar, ver aí como a gente consegue entregar o que a marca quer, conseguindo entregar o que a gente quer vender. Enfim, tem aí esse jeitinho. Mas é aquele meio campo, o clássico meio campo. Nossa, não deve ser fácil. Estava pensando aqui, não deve ser fácil, porque ao mesmo tempo que deve ter um, não sei se um conflito, porque os próprios clubes, eles devem ter suas estratégias para o Brasil ou não, os clubes espanhóis, né? E a Liga querendo promover o campeonato, os clubes querendo promover a si próprio. Aí você pega os clubes brasileiros que... Aí uma pergunta, se os clubes brasileiros acabam vendo a tua presença aqui como um caixa forte, e fala, porra, vou colar no Albert ali porque eu vou vender os jogadores para a Espanha. Acontece isso ou não? Tem uns dirigentes de clubes que não entendem o rolê e confundem as coisas? Não, justamente uma das coisas que eu não faço é a parte de intermediação, na parte de contratação. Aí cada clube que quiser contratar fala diretamente com o clube na Espanha. Se precisa de algum tipo de apoio, claro, colocam em contato, mas a gente nunca tem nenhum tipo de interferência na parte de transferência de jogadores. Na parte da estratégia internacional que possa ter um clube, nós estamos a serviço dos clubes. A La Liga é uma associação dos 42 clubes profissionais na Espanha, que são os clubes da primeira e segunda divisão. Eles são sócios da La Liga? É uma associação. Não é uma empresa, mas a gente não tem ânimo de lucro, e se no final da temporada eu ver lucro remanescente e distribuído entre os clubes. Aliás, a gente tem que prestar contas para dizer, olha, está custando tanto essa estrutura internacional da La Liga, mas a gente está gerando tanta receita ou tanta exposição da marca dos clubes através de todas as diferentes ações. Por exemplo, na temporada passada fizemos mais de 600 ações em todo o país. Então, claro, quando você justifica tudo isso e o clube entende, olha, através dessa estrutura da La Liga, fizemos um evento do Beto e Sevilha em Recife, uma transmissão do jogo do El Grand Herby. Nossa, legal, porque você está expandindo a marca do clube em uma região que talvez não seria tradicional, São Paulo. Olha, fizemos a transmissão do Clássico no Rio de Janeiro, Marina Glória, primeiro fim da semana do Carnaval desse ano. evento importante por quê? Porque a gente está expondo ainda mais a marca do campeonato. Então, tem que justificar o trabalho, tem que mostrar, mas para eles é uma grande oportunidade para poder expor a marca de uma forma que dificilmente um clube poderia ter a estrutura de ter uma pessoa que vá para diferentes países, ou que identifique oportunidades, ou que conheça players locais, ou tenha esse relacionamento para poder executar algum tipo de projetos. Então, a gente está muito a serviço dos clubes para apoiá-los nas estratégias de internacionalização que eles têm. E a La Liga, ela cuida só da Série A, só da Primeira Divisão? Primeira e Segunda Divisão. Primeira e Segunda. Sim. E aí, eu penso, você já conhece mais ou menos como é que funciona, para tentar fazer um paralelo, né? Como é que funciona a CBF aqui, cuidando de todos os campeonatos da seleção, do feminino, do júnior. Do feminino. Você conhece mais ou menos? Mais ou menos conheço por cima, sim. E o que você acha dessa, falando um pouco de diferenças, nas diferenças das organizações, dos campeonatos, do tipo de modelo de negócio? Não ser uma associação. É, não ser uma associação. Eles são, de certa forma, uma associação. Mas de cuidar de todo o futebol, de ter uma entidade única que cuida de todo o futebol, de todas as categorias. O que você acha disso? Não, eu vejo que são, primeiro, realidades diferentes, né? De como foram criados os clubes aqui no Brasil, como foram criados na Espanha. Claro, vejo a CBF, o equivalente seria a Federação Espanhola na Espanha. Mas é que também tem constituições diferentes na Espanha. Nossa constituição, por exemplo, foi a que criou uma lei geral do esporte, que identifica a La Liga como uma entidade que é reconhecida pelo Conselho Superior de Esportes na Espanha e que tem essa cooperação com a Federação Espanhola para poder criar esse produto que é o Campeonato Espanhol. Então, claro, mas tem uma associação de clubes, que aqui no Brasil não existe. E essa associação de clubes é a que toma as decisões de como eles vão fazer a gestão do seu próprio produto. E também foi uma lei, por exemplo, a que obrigou os clubes da primeira e segunda divisão da La Liga a serem obrigatoriamente empresas, que é uma coisa que funciona diferente, né? Que eu sei que você está tendo essas conversas na Câmara, também agora passou para o Senado. Então, claro, é uma realidade diferente. Às vezes um desconhecido espanhol que eu visse sobre a realidade brasileira e diria, ah, mas não é mais fácil fazer uma obrigação de que todos os clubes virem presos? A realidade é diferente. Então não tem, assim, um responsável, um culpado que a realidade é diferente. E quando aconteceu essa transição, você sabe, lá na Espanha de da La Liga aparecer junto com a Federação, dos clubes virarem empresa? A Liga como campeonato existe já faz 90 anos. Esse ano estamos comemorando o 90 aniversário. A La Liga como entidade, como são os clubes que fazem a gestão da parte profissional, nasceu no ano 84. E a lei geral do esporte que aplica essa obrigatoriedade às sociedades anônimas esportivas veio mais ou menos aí dos anos 90. E desde então, enfim, a gente... Já tem uma maturidade boa já. Mas, enfim, houveram fases que era mais complicado poder aplicar a normativa. A gente, fim da década passada, foi quando teve uma crise mais importante na Espanha e foi necessário ser mais duro na parte de controle financeiro, estabelecer toda uma série de mudanças que fizessem com que os clubes pagassem, fizessem frente às diferentes dívidas que eles tinham, já não só com a Fazenda Espanhola, mas também com outros credores. E aí foi quando a gente fez uma... Concertamos as contas dos clubes, mudamos, foi também por decisão de lei na Espanha que a La Liga tivesse o poder de fazer a venda centralizada aos direitos de transmissão no campeonato. Ou seja, não é uma decisão de que os clubes se juntam e fazem, mas é que a gente fez também um pouco esse lobby dentro do governo espanhol para que houvesse essa aprovação. A geração do Sinal também é da La Liga? A La Liga faz a produção do Sinal através da empresa parceira, a Mediapro, e é lá que faz a distribuição para as diferentes televisões mundiais. Então, digamos que a gente teve que fazer o nosso trabalho de casa para poder acertar o produto, o campeonato, lutar contra a manipulação de jogos, lutar contra a pirataria, que é o que faz reduzir o valor dos direitos de transmissão. Enfim, fazer todo esse trabalho de casa para quê? Para evitar casos de clubes que não pagam salários. Se acontece esse tipo de problema de gestão de clube à La Liga, que apoia o clube? A gente faz um controle bastante intenso da gestão dos clubes, principalmente na parte financeira. A diferença do fair play financeiro que acontece na Europa, na UEFA, é o nosso controle preventivo, ou seja, antes do fim da atual temporada, a gente já está pedindo as contas, da previsão de contas para a próxima temporada. Então, assim, a gente já sabe que contratos o clube já tem de patrocínio, qual é a previsão de receita de merchandising, ou de ticketing para acesso ao estádio, ou de outro tipo de forma de receita. Com isso, a gente já identifica, ok, então, no seu orçamento, você vai poder gastar tanto em contratação de jogadores dos salários. Então, se a gente vê que não batem as contas, a gente não autoriza a contratação desse jogador, ou a contratação desse aumento de salário, por exemplo. Então, assim, cada limite depende de cada capacidade de receita de cada clube. Então, desse jeito, a gente garante que o clube, terminando a temporada, nunca vai ter que vender um jogador para poder acertar as contas, e que sempre vai terminar no positivo, sempre vai gerar lucro, e que isso vai criar, enfim, uma maior sustentabilidade na economia do campeonato, atraindo mais patrocínios, enfim. É uma roda, né? Que sonho, hein? E lá o presidente, ele é avalista da gestão dele, né? Ele tem que garantir com dinheiro próprio, se tiver algum déficit no final da gestão, não é? Sim, os presidentes dos clubes na Espanha, eles são responsáveis também pelo resultado estatutário. Imagina se fosse assim no Brasil. É mal que sonho, né, cara? A gestão desse jeito, tá controlando, projeção... Muito bom, muito bom. Sensacional poder aprender um pouco mais sobre a La Liga. Para quem está ouvindo, acho que é demais poder saber os objetivos, entender que a La Liga está uma empresa grande, num mercado grande, está operando também com a mentalidade de startup, empreendendo aqui no nosso país. E está aqui, está disponível para conversar, para discutir oportunidade, trocar referência, acho que isso é maravilhoso. Isso é um ponto importante, cara. O que eu notei em todo mundo que a gente conversou aqui, sempre tem esse papo final de, pô, estamos aqui, estamos disponíveis. A Helena falou isso, falou, pô, quem quiser continuar a conversa nas redes sociais, estou disponível. Você falou, pô, La Liga está disponível. O Felipe falou a mesma coisa. O Rui falou a mesma coisa. É muito legal ver isso, assim, que às vezes talvez falta um pouco de iniciativa das pessoas para tentar ir atrás e conversar com vocês e tentar apresentar alguma coisa, ou tentar saber melhor. É aquilo que eu falo, tem que ter algo bom, né? Tem que ter algo bom. Primeiro, tomar café para tomar não dá. Tem que ter um projeto legal, uma ideia legal, já estruturada para conversar. E eu sempre tento, enfim, por... Existem diferentes eventos, né? Acontecendo sempre, encontros, network, de palestras, enfim, diferentes. Às vezes, por pequeno que pareça, eu sempre tento participar de quase todos, porque é super importante esse relacionamento, essa conexão com diferentes pessoas, de algum momento identificar onde existe a oportunidade de saber exatamente para quem tem que conversar para poder colocar em pé esse projeto. É super importante estar presente em todos esses eventos e acompanhar as novidades do mercado, poder acompanhar o que tem de melhor, o que tem de melhor, os profissionais mais relevantes, aqueles com grande capacidade, com vontade de mudar, de oferecer novas oportunidades dentro do setor. E... Enfim. Nada. Nada. É isso. E só, viu, depende de você. Só você se coçar um pouco ou tiver um projeto bom, consegue chegar nessa galera toda. Boa. E com isso, a gente vai fechando mais esse podcast, esse FScast, o podcast oficial do Fora de Série. Sigam o Albert no Instagram, arroba Albert Casteló, com dois L's e sem acento, Albert Casteló. E o Instagram da La Liga, né? Arroba La Liga. Isso. E tem arroba La Liga Brasil? Não, só o La Liga. Não é arroba La Liga. Para o Twitter, temos o La Liga Bra, Twitter especifico para o Brasil. Então, no Twitter, arroba La Liga Bra. Sigam também a gente em todas as redes sociais, arroba Foras de Série, e ouçam a gente em todas as plataformas de streaming disponível. Obrigado, Albert. Valeu, Alisson. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.